O tutorial de hoje é mais um daqueles vídeos sugeridos pela galera lá no grupo Boteco dos Ferreiras no Facebook. Se você ainda não participa desse grupo, cara, participa que você tá perdendo bastante coisa legal. Tem o link aí na descrição. E hoje eu vou ensinar uma coisa que me perguntaram como que eu tinha feito em um dos tips and tricks anteriores aí do ano passado, onde eu mostrava um texto sendo escrito à mão. Lá eu fiz no After Effects, mas eu sei que vocês são bastante insistentes e querem saber como fazer no Vegas. Então eu vou ensinar como fazer o texto escrito à mão no Vegas. Se liga aí no tutorial. Bom, galera, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí como fazer o texto escrito à mão no Vegas. E antes da gente começar, eu já adianto pra vocês que isso não é coisa de se fazer no Vegas, tá? Isso é coisa de After Effects mesmo. Mas como vocês são bastante insistentes, vou mostrar pra vocês e já adianto que é um processo trabalhoso, tá? Não vou falar nem que é chato, senão vocês não vão assistir o tutorial. Mas vamos lá. Eu vou começar criando uma nova track de vídeo aqui pra nós, onde eu vou posicionar uma corzinha de fundo aqui, né? Pra gente não ficar com esse fundo preto aqui pro resto da vida. Colocar aqui um laranjinha bem suave, bem pastelzinho assim, ó, pra ficar bonitinho no resto do vídeo. E aí numa track de cima aqui, eu vou utilizar aqui o meu gerador de texto, né? Aqui do Vegas. Vou vir até Media Generators e nós não vamos usar o Titles and Text, tá ok? Vamos usar o Legacy Text, porque a gente sabe que o Titles and Text às vezes não reconhece algumas fontes. Então vamos lá, Legacy Text. A gente joga ele aqui. E vamos primeiro, antes da gente pegar uma fonte bacana pra isso, vamos primeiro digitar o nome aqui. Deixa eu colocar aqui Brainstorm. Não, nossa, nome gigantesco. Melhor não. Vou colocar aqui Show e um pontinho de exclamação aí pra dar um pouco mais de gás pra nossa aula. E aí eu vou escolher aqui uma fonte que tenha justamente aquele desenho, né, de fonte escrito à mão. Tipo esse daqui, ó, uma fonte possível, mas eu não gosto muito dela. Deixa eu tirar esse negrito estranho daqui. Deixa eu ver que outra fonte legal que eu tenho por aqui. Tem essa Brush Script que já vem no Windows. Mas tem uma que é mais legal, deixa eu só encontrá-la. Essa daqui, ó, Beyond the Mountains. Olha só, além das montanhas, essa fonte mesmo. E aí o que a gente vai fazer? Depois que você escolheu essa fonte ou qualquer outra fonte aí do seu gosto pra fazer esse texto, você vai aumentar o tamanho dessa fonte aí pra deixar o texto cobrindo quase a tela inteira. Quase a tela inteira não precisa, né, é exagero. Mas texto bem grande aí justamente pra facilitar na hora da gente fazer as máscaras. Porque é com máscaras que a gente vai criar este efeito. Se você não usa a versão Pro do Vegas, você não vai ter essa função, tá? Se você usa a versão Vegas Pro, vamos lá, abre o pancrop, já acessa aí a sua máscara, já ativa as máscaras e vamos começar a desenhar. Por que eu falei que é um processo chato? Porque você vai ter que usar essa ferramentinha de caneta aqui, ó, Anchor Creation Tool, pra você conseguir fazer a máscara aqui em volta do seu texto. E qual que é a grande pegada? Você vai simplesmente ir desenhando as máscaras em volta do seu texto. Sim, vamos fazer um processo de rotoscopia aqui. E basicamente, você pode começar desenhando um quadradinho aí. Primeiro, claro, pense qual que é o sentido da escrita, né? Imagine que você tá escrevendo a palavra que tá aí no seu vídeo. Então, vamos supor, a gente vai desenhar o S dessa forma aqui que eu tô movendo meu mouse, o H de cima pra baixo, a letra O assim, o W aqui assim, e depois o ponto de exclamação de cima pra baixo e a bolinha. Então, pense nisso, porque às vezes tem umas letras mais complexas que a gente fica meio em dúvida. Qualquer coisa, pega um papel aí do seu lado, escreve o texto e vê como que você tá fazendo pra escrever. Bom, enfim, aí depois que você começou a sua máscara, você pode ir avançando a cada dois ou três frames, mais ou menos, você pode usar a setinha do seu teclado pra direita. E aí você vai selecionando esses pontos de âncora que você criou, você usa aí o Normal Edit Tool, e você vai movendo esses pontos de forma a preencher o seu texto e revelar o seu texto na realidade. Eu falei pra vocês andarem aí a cada dois ou três frames, mas na realidade vai acabar ficando a critério de vocês, tá? E acaba até sendo meio aleatório. O importante é que vocês vão avançando aí e vão criando mais pontinhos na máscara de vocês. Eu sempre vou criando de dois em dois pontos. Um vem pro lado de fora do texto, outro vem pro lado de dentro, e eu vou sempre avançando aqui o máximo possível pra ir criando o desenho em volta do meu texto, tá certo? Então, essa é minha workflow pra fazer esse tipo de coisa aqui no Vegas, ok? Vá criando esses pontinhos de dois em dois aí na sua máscara, avançando os frames, claro, e vai puxando aí. Um vai pra um lado do texto, outro vai pro outro lado. Cuidado pra você não acabar criando o seguinte, ó. Você passa os frames aqui, e aí você acaba criando um ponto aqui, e joga esse ponto lá pro outro lado. Opa! Aqui eu converti a âncora, isso não é necessário. Aí você acaba passando o ponto lá pro outro lado, e aí o seu texto vai dar uma leve cagadinha aqui, ó. Ele não vai continuar bonitinho da forma como estava antes. Então é importante você tomar bastante cuidado onde você vai posicionando aí as suas âncoras. E aí, olha só que bacana que a gente já tem ali, ó. Vou dar um play aqui, e nós temos a letra S revelada aqui já no nosso texto. Se você quiser perder mais tempo, quer dizer, perder mais tempo não, né? Se você quiser fazer um negócio um pouco mais bonito, a gente pode criar uma leve curva aqui na nossa máscara, ao invés de fazer tudo quadradinho como eu fiz aqui, podemos fazer da seguinte forma. Vou começar um quadrado aqui antes do H. Belo quadrado, né? Comecei muito bem esse quadrado. E aí você pode fazer o seguinte, ó. Você usa aqui Split Tangent Tool, clica e arrasta em uma das âncoras aí e faz esse desenho redondinho, aí, ó. Deixa mais arredondado aí o seu texto. Isso é ótimo para você fazer os seus textos que são mais simples. Tipo esse H aqui, fica bem fácil. Porque aí o que você faz? Você avança alguns frames e a gente pega aqui os pontos, ó. Deixa eu pegar esse ponto. Olha lá, ó. Ele já vem, peguei os dois na realidade, né? E ele já vem vindo para cá redondinhos, bonitinhos. Fica um acabamento bem bacana aí para o seu texto. Olha lá, ó. Veja aqui no preview que ele fica mais arredondado, fica bem legal. É uma firula que você pode aproveitar aí na criação do seu texto, tá? É um pouco mais difícil de fazer? É, porque você vai ter que lidar, a partir de agora, com as máscaras, fazendo essa conversão de tangente, né? Então, você tem que ir sempre criando as curvinhas aí para você não perder o sentido do seu desenho. É uma coisa bastante importante. Tá certo? Então, ó. Vamos lá. Deixa eu criar mais um pontinho aqui. O problema de você usar esse método, né? E criar essas curvas, é que... O que vai acontecer? Você vai acabar tentando criar pontos no meio das curvas. E o Vegas não lida muito bem com máscaras. Já falei isso várias vezes aqui no canal. Inclusive, a coisa que eu mais recomendo a você quando você estiver trabalhando com essas máscaras é salve muito o seu projeto. Mas muito mesmo. Deixa aquele autosave sempre ligado. E, claro, sempre vai dando Ctrl S a cada ação que você fizer. Não a cada ação, né? Porque a cada ação é um pouco de exagero. Mas você vai perceber que você tem que dar bastante Ctrl Z aqui enquanto você estiver fazendo a sua máscara. E o Vegas é péssimo com Ctrl Z, tá ok? Ele não gosta muito de ficar guardando as informações no cache. E aí, ele acaba crachando. Pra você não ficar com raiva e xingar o programa, você pode ir sempre... Você pode não, você deve. Você precisa ir sempre salvando aí o seu projeto conforme você vai criando essa sua modificação aí na máscara. Terminei a minha letra H aqui. Olha só que bacana. Vocês viram que o H ficou bem mais bonitão do que o S, né? O S ficou um movimento quadrado e o H ficou mais arredondadinho, mais suave. Legal. Outra coisa que você pode fazer que eu vou aplicar agora na letra O. Vocês estão vendo, né? Que enquanto está rolando a rotoscopia eu estou dando as dicas de rotoscopia pra vocês. Isso é importante. Na letra O eu vou fazer de uma outra forma. O ideal é que você escolha uma dessas formas que eu estou mostrando pra vocês e aplique ela inteira no seu texto todo, tá? Então, se você vai fazer com os cantos arredondados faça no texto todo com o canto arredondado. Você vai fazer quadradinho e faz sempre quadradinho. Você vai fazer da forma que eu vou fazer aqui agora faz dessa forma sempre, tá? A forma que eu vou fazer aqui agora é muito simples. Eu vou continuar nessa pegada do arredondado só que eu vou adicionar um pouquinho de feather aqui no meu texto. Bem um pouquinho mesmo, olha lá. Tipo dois no máximo. Em both aqui, ó. Feather é essa suavização, tá? Pra quem não sabe. E aí eu vou criando a minha animação. Opa, eu tirei o feather aqui da minha máscara. Ei, que beleza. Ótimo. Pronto, voltou. E aí eu vou criando essa animação. Olha que pesado que vai ficando aqui o meu Vegas. Mas tudo bem. É só pra esse tutorial. Então, não tem tanto problema. O único lance de você usar o feather é justamente você tomar cuidado aí pra você não revelar outras partes do texto que não deveria. Tipo esse pedacinho aqui de cima da letra O, tá? Mas, como a animação é bem rápida raramente teu cliente ou teu espectador, né? Vai ver um pedaço do texto aí. Até porque eu vou mostrar uma técnica pra vocês aí pra dar uma escondida nesses probleminhas. Inclusive, é por isso que a gente fez com o texto gigantesco, tá? Daqui a pouco você vai entender exatamente qual que é o lance. Olha, e toma cuidado pra não fazer o chamado overlapping aí do seu texto e você acabar deletando uma certa parte dele. Tipo isso que tá acontecendo. Se eu puxar a máscara pra cá ela vai apagando a parte da minha letra. Então, eu volto ela aqui pra cima. E aí nós temos isso até agora. Vou dar um play. Vocês viram aí? A letra O ficou com uma suavização estranha. Fica a seu critério usar isso ou não, tá? Mais uma possibilidade que vocês têm. Agora, na letra W eu vou pular essa parte do processo porque eu tô ficando cansado, tá? Então, com a magia da edição eu volto daqui a pouquinho assim que eu terminar a minha letra W e o meu ponto de interrogação. Vou salvar o meu projeto também porque eu não fiz isso até agora. E eu estou de volta olha só. Terminei de escrever o meu texto show aqui. Bacanudo demais. Legal pra caramba, né? Beleza. Nossa animação aqui levou dois segundos pra ser completada. E se eu quiser fazer essa animação ser mais rápida vamos supor que eu preciso que o meu texto apareça aqui em apenas um segundo. simples. Você vai usar aquela ferramentinha de playback mais rápido aqui dentro do Vega. Simplesmente segura Ctrl clica aí na borda do seu texto e arrasta ele pra esquerda pra deixar ele bem mais rápido e você vai ver a sua animação ser comprimida. Olha só como foi mais rapidinho. Menos de dois segundos. Se a gente quiser ainda mais rápido a gente vai puxando isso aí. E aí? Bem mais rápido. Chega a ser tosco, né? Mas enfim. A graça desse desenho que a gente cria é justamente as pessoas apreciarem o texto ser escrito na tela. Então se for muito rápido não adianta nada. Qual que era a grande pegada que eu ia falar pra vocês aí? Por que a gente fez esse texto tão gigante? Simples. Porque normalmente a gente não usa um texto tão grande aqui no centro da nossa tela. então você deve utilizar o seu pancrop aqui na aba de position pra diminuir o tamanho dele e reposicioná-lo onde quer que você queira dentro aí do seu vídeo. Então se você quiser deixar ele no centro tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente fez ele grande pra ficar mais fácil da gente visualizar onde que a gente tinha que colocar a nossa máscara. mas aí a gente agora fica livre. Se quiser deixar o texto desse tamanzinho aqui fica legal. Tá lá, show! Nem dá pra perceber aquelas cagadinhas que a gente fez desenhando a nossa máscara. Mas tá aí. Essa é a possibilidade que a gente tem de criar o nosso texto escrito à mão aqui dentro do Vegas. Espero que vocês tenham gostado. Bom pessoal, esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar o like de vocês e claro, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos sobre edição. Se você quiser continuar aprendendo técnicas de edição de vídeo clica em algum desses dois vídeos que estão aparecendo na tela nesse momento. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!